A Prefeitura de Cuiabá trava um embate jurídico com o governo de Mato Grosso. Desde o dia 9 de março, a gestão de saúde do município está sob intervenção estadual. Já são mais de duas semanas de intervenção na rede municipal de saúde de Cuiabá. A decisão, que vale por pelo menos 90 dias, foi do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A Corte acatou um pedido do Ministério Público com base em denúncias feitas pelo Sindicato dos Médicos do Estado. A categoria alegou violações à ordem jurídica praticadas pelos gestores, desobediência a decisões judiciais e desobediência a princípios constitucionais causando prejuízos aos serviços públicos de saúde. O prefeito de Cuiabá reconhece problemas. Chega a listar alguns, mas afirma que são questões crônicas que a Prefeitura tem condições de lidar. Emanuel Pinheiro questiona os argumentos apresentados pelo Ministério Público. Se valeu de princípios constitucionais, de direito à vida, de falta de medicamento, de falta de insumos, de falta de médicos, situações que acontecem, situações de gestão corriqueira que acontecem em qualquer hospital público ou privado do país, ele juntou isso aí e fez aí uma colcha de retalhos para tentar justificar que deveria ser mantido o pedido de intervenção. E de lá para cá acabou o sossego e se antes tinha problemas, hoje sim existe o caos. Uma série de problemas acontecendo, uma série de denúncias de todas as ordens, desde o péssimo atendimento, falta de medicamentos, falta de insumos, falta de preparação do pessoal que assumiu e não fez um plano de transição. A disputa veio parar em Brasília. A Prefeitura acionou o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Mas pelo menos até agora não conseguiu reverter a situação. O STJ disse que os argumentos apresentados não foram suficientes. Já o STF rejeitou por questões processuais. Além disso, não cabe à Suprema Corte analisar intervenção de estados em municípios. A equipe de intervenção, definida pelo governo de Mato Grosso, afirma que coube ao Estado apenas cumprir a decisão judicial. Após duas semanas de gestão, ressalta que o cenário é preocupante. Nesses 15 dias à frente da pasta da saúde, foi possível confirmar, sem sombra de dúvidas, as razões que justificaram o pedido do Ministério Público, como a falta de médicos, de medicamentos, de leitos e uma fila de mais de 100 mil pessoas aguardando por uma cirurgia. Não bastasse, identificamos ainda um gravíssimo quadro financeiro. Para se ter uma ideia, ainda essa semana, o próprio prefeito reconheceu uma dívida de meio bilhão de reais, sendo 345 milhões só na saúde. Emanuel Pinheiro nega as irregularidades, se diz vítima de uma ação política. Até as pedras sabem, em Cuiabá, do ódio que o governador do Estado nutre pelo prefeito da capital e a sua fixação em prejudicar a gestão, não se importando com a dor das pessoas, não se importando com a saúde pública da população, que depende da união nossa, independente se gostamos um do outro, mas que depende da união nossa para avançar e melhorar. Nesta quinta-feira, a prefeitura apresentou o recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, não quis comentar as declarações do prefeito Emanuel Pinheiro.